Salve, salve galera, Ryze Game na área aí com um videozão aí pra vocês. Manos, a gente vai estar apresentando um mode muito top aí, mas lembrando, esse mode galera é um mode aí que funciona apenas em caminhões originais do game ou, pelo que eu testei aqui, caminhões que tenham sido editados aí, caminhões do próprio jogo aí, tá? Não funciona no ATS, não funciona em outros caminhões modes, pelo menos que eu testei aqui não funcionou, tá? Então fica a dica aí pra vocês aí. Lembrando que é um mode aí, mano, muito top, hein? Recomendo aí pra galera que joga o Euro Truck aí, galera, é um modezinho foda. É o mode aí que adiciona mãos no volante, cara. Eu tô aqui com o man, né? Aquele man do magrão aí que a gente gravou aí. Bem da horinha, se liga, ó. Você pode fazer todo o giro aí da direção aí, ó. E ele tira a mão ali lá, ó. Ele tira, a hora que você chega num ponto da direção, ele coloca a mão ali na perna ali, aí ele vai e puxa o volante ali no cantinho. Do lado de cá a mesma coisa, ó. Tá? Bem da hora aí. Dá pra você ver ali um pouco da visão, né? Que você teria como você tivesse com o motorista. Eu não fiz nenhum tipo de ajuste, tá, galera? Eu simplesmente baixei e ativei aqui, coloquei lá em prioridade. Fica uma dica também, quando vocês forem fazer o download, o download vai estar direcionado pro canal que liberou o mode. O nome do rapaz lá chama Gonçalo Silva, tá? Na descrição do vídeo dele lá vai estar um link de download. O link vai direcionar pro site dele. Quando você acessar o site, o site dele parece que tem lá como uma doação, né? Se você quiser fazer alguma doação pelo mode dele, você coloca lá um valor X e doa, vai liberar o link. Caso contrário, é só você colocar 000. Você coloca 000. Clica no botão verde. Ele vai te pedir só pra você colocar um e-mail ali. Você coloca o e-mail e automaticamente já direciona o download pro Google Drive, tá ok? Fica a dica aí pra vocês. Vou rodar aqui um pouquinho pra vocês verem como é que tá o mode. Lembrando, o man aí vai ser no man do magrão. O bitrenzão aí é o bitren sete eixos da equipe RC Shop e o mapa é o mapa RC Brasil, beleza? O ronco do Rafa Sound. Olha aí então, hein? Tá top, hein? Tá top esse mode, galera. Liga aí. E o interessante é que mesmo você fazendo o giro completo da direção, segue certinho ali o giro da direção ali sem nenhum problema. Lembrando, eu só testei em caminhões originais e caminhões editados da base do game, tá? Eu testei num caminhão mode aqui, não funcionou não. Caminhão mesmo, stand alone ali. Exemplo aí, um 16-20. Não pegou. Vou entrar aqui pra vocês verem aí, ó. O giro da direção ali, ó. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Modezão chave aí, modezão top. Lembrando, mais uma vez, link direcionado lá pro canal que liberou o mode aí. Quando vocês acessarem o site pra fazer o download, no site vai tá uma opção lá de doação, tá? Vai ter o botãozinho verde pra fazer o download. O botão vai dar escrito lá, get. Se você não for doar nada, você coloca 000. Clica em download lá, clica em get ali, clica no botão verde. E ele já direciona pra fazer o download. Só você colocar um e-mail lá e boa. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Rise of Game, valeu. Tamo junto. E eu fui. Valeu. Falou. E eu fui. Valeu.